Eita galera, tudo bem com vocês? Acidente aqui, a fazenda, o negócio pegou fogo, né galera? Acidente aqui envolvendo a flor, gente. Flor que tinha passado mal ontem, né galera? Após fazer o serviço da baia, que foi socorrida pela produção, a gente achava que ela iria sair do confinamento por conta disso. Mas eu acredito que foi uma queda de pressão, né gente? E aí acabou meio que a flor retornando aí, sendo atendida, foi socorrida ali, amparada pela equipe da produção e acabou voltando ao confinamento, gente. Agora a flor meio que se envolveu aqui em uma situação bastante complicada e inusitada dentro do programa, gente. Onde ela estava apacentando ali a vaca, né pessoal? O seu bezerrinho. Quando a vaca ficou furiosa, correu atrás de flor para dar uma cabeçada. A flor caiu no chão ali, gente, e meio que protagonizou um momento inusitado dentro do confinamento. Olha só que coisa, gente. É coisa bastante complicada. Eu acredito que a vaca ficou revoltada, gente, com a flor por conta que ela pegou no bezerrinho, né? E aí a vaca ficou bastante revoltada com a flor, pessoal. Bom, gente, vale ressaltar também, galera, que esses animais aí estão bastante, digamos que, revoltados nos últimos dias com os competidores, né pessoal? Uma situação bastante complexa, né? Enfim, gente, vamos ver o que vai acontecer aí. Bom, eu acredito assim que os competidores têm que ter um pouco também de paciência com os animais, né? É tomar cuidado na hora de colocar a mão, de colocar, digamos, de falar, né galera? Porque você percebe aí que muitas pessoas, gente, dentro do confinamento, estão xingando os animais, estão maltratando os animais de uma certa forma, digamos que verbalmente. Então, é uma situação bastante complexa, né? E aí a vaca ficou furiosa, correu para dar a cabeçada em Flor Fernandes, que caiu no chão ali, gente, né? E os competidores ficaram chocados com a reação da vaca, galera, ao jogar a flor no chão ali, ok? Olha só que coisa, né gente? Enfim, galera, vamos aqui bater aquela metinha de inscritos aqui no nosso canal. Já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, compartilhe, comente o seu like aqui. É muito importante para a gente, então vamos que vamos aqui e vem comigo, daqui a pouquinho voltamos com vocês, gente. Um bom domingo para todos vocês, ok galera? Que vocês venham ter aí boas expectativas e boas notícias nesses últimos dias, ok? Até já e te obrigado, galera.